Até esta sexta-feira, dia 16, sete árbitros de regiões extintas do Brasil estão em patrocínio provando as amostras dos cafés que chegaram à Federação dos Cafeicultores da região do Cerrado Mineiro e que estão concorrendo ao Prêmio Região do Cerrado Mineiro, cuja entrega será no próximo dia 10 de novembro. O subintendente da Federação, Juliano Tarabau, explica que os cafés estão com altíssima qualidade. Nós encerramos na última semana, no dia 9 de setembro, o recebimento das amostras, recebemos 232 amostras de toda a região, foi um recorde no recebimento de amostras e iniciamos agora na segunda-feira, dia 12, a análise sensorial, que é a prova da qualidade da bebida dos cafés do Prêmio Região do Cerrado Mineiro. Temos aí, são sete árbitros do Brasil todo que estão provando esses cafés, os árbitros são profissionais que avaliam a pontuação, a qualidade dos cafés, essa pontuação é classificada, é ranqueada e a partir disso a gente vai gerar os 25 melhores cafés de cada categoria. A gente tem duas categorias, café natural e café cereja descascado e os cafés estão com altíssima qualidade, a gente já teve um retorno dos árbitros sobre o comportamento dessa bebida, dessa qualidade desses cafés. Então a gente está muito feliz porque tendo esse retorno que a qualidade está muito alta, está refletindo então como foi essa safra, a gente teve aqui boas condições para secar os cafés, processar os cafés na safra desse ano. Então tudo indica aí Renato, que a gente vai ter até sexta-feira cafés de alta qualidade passando pelas mesas de prova e na sexta-feira que é a final, a final do ranqueamento desses cafés, a gente fecha então essa semana de provas. E semana que vem, dia 19, nós vamos publicar então quem serão os 25 produtores que estarão com a gente no dia 10 de novembro concorrendo ao prêmio da região do Serrado Mineiro. Essa concorrência, pelo que tudo indica que estão, está sendo muito forte entre essas amostras que foram apresentadas pelos produtores, né? Essa concorrência é bem alta, né? Porque o nível da qualidade está se apresentando muito bom, né? Isso fruto aí do excelente trabalho que os produtores têm realizado, né? Cada vez mais os produtores têm se capacitado, buscado informação para melhorar seus processos, né? Investindo em qualidade e isso resulta nesse excelente resultado que a gente tem obtendo. E quem vai ter o melhor resultado disso serão, sem dúvida, alguns consumidores que vão poder adquirir, provar esses cafés nas cafeterias e torrefações, não só do Brasil, como de vários países no mundo também. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.